Em determinados momentos o crédito consignado até pode ser uma boa saída para quem precisa de dinheiro rápido e com uma forma segura de pagar, mas é preciso atenção ao adequar o vencimento mensal da dívida ao recebimento total do salário e muito cuidado para não entrar no vermelho. Só no ano passado a dona Helena comprou dois imóveis e um carro, tudo com dinheiro de empréstimo consignado. Você tem que olhar o juro, se realmente o juro é baixinho e somar, fazer as contas para ver se compensa, porque se não compensar aí não pega. O empréstimo consignado vale a pena, mesmo para a pessoa de baixa renda. Para a aposentada, a linha de crédito com uma das menores taxas de juros do mercado é interessante também para quem quer fazer investimentos. Mas para o negócio ser vantajoso, tem que obedecer a palavra-chave, planejamento. Se não planejar, aí você entra numa bola de neve também. Aí é um... tudo que ganha é para pagar aquilo lá. Não compensa se você não planejar, porque tudo você tem que planejar para ver se compensa se tem renda ou não. Aí planejando, dando para te sobrar um dinheirinho, fazer suas despesas e sobrar ainda, aí compensa. De acordo com a legislação, a margem para o empréstimo consignado deve ser de no máximo 30% da renda do servidor. E o pagamento pode ser parcelado em até 72 meses. E são justamente nas prestações a perder de vista que moram os perigos. E quantos perigos? Para saber mais sobre como não cair em armadilhas do empréstimo consignado, eu converso agora com o Gleidson Tomás, que é gerente de pesquisa e cálculo do PROCON Goiás. Oi, Gleidson. Tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Gleidson, quais são as armadilhas principais de quem procura esse tipo de dinheiro um pouco mais fácil, mas que, na verdade, tem que pagar todo mês? Bom, claro. Na realidade, é 72 meses, como foi dito aí na matéria, para servidores aposentados ou pensionistas do INSS. O servidor público do estado de Goiás ainda continua o prazo de 60 meses. Agora, é claro que é um prazo muito longo, então imprevistos podem acontecer. Então, mesmo se tratando aí de uma taxa, se comparado com as outras modalidades de crédito, baixa, o consumidor pode ter dificuldade financeira, porque imprevistos podem acontecer. Então, aquele comprometimento dos 30% pode ser que o que está cabendo no bolso do consumidor agora, pode ser que daqui a 12, 24 meses já não cabe. Então, ele pode ter dificuldade. Agora, já que o consumidor, depois de fazer todas as análises e verificar a viabilidade, a necessidade de contratar esse tipo de crédito, ele tem que evitar os intermediários, ou seja, aqueles correspondentes bancários, os pastinhas, e ir direto ao banco que ele pretende fazer a contratação, porque ele vai ficar livre, inclusive, da taxa de serviços de terceiros, que pode anerar ainda mais o custo final dessa transação. Outra dica para o consumidor é não buscar o banco simplesmente pela taxa de juros. Por exemplo, tem um banco que me fornece o crédito com a taxa de juros de 1,5%. O outro me fornece o mesmo crédito com a taxa de 2%. Aparentemente, a maioria dos consumidores vão direto na taxa de 1,5%. Só que existem outras despesas, outras taxas, tarifas, que são embutidos no valor contratado e que nem sempre são informados para o consumidor. Por exemplo, o IOF, a taxa de cadastro, o serviço de terceiros, seguros, lembrando que o seguro é uma possibilidade de contratação e não é exigência. Então, dependendo desses valores, pode ser que quem está me oferecendo uma taxa de juros maior pode ser mais vantajoso do que aquele que está me oferecendo uma taxa menor. E para o consumidor identificar qual é a melhor alternativa, ele peça ao banco, antes de assinar o contrato, a planilha do custo efetivo total, que é um percentual em forma anual. E através desse percentual do custo efetivo total é que o consumidor deve fazer a melhor escolha. Mesmo que a pessoa estiver precisando demais, é bom ela parar um pouco, pensar bem, colocar tudo ali em ordem, porque senão acaba fazendo besteira. Sim, tem aquela regra que o medicamento para fazer efeito, normalmente os médicos pedem 72 horas. Da mesma forma também, então o consumidor que acredita que está necessitando desse dinheiro espere uns três dias para verificar se de fato o que acontece, presta o consumidor fazer a contratação hoje e amanhã ele arrepende de ter feito aquela transação. Então aguarde um prazo e verifique se de fato é necessário ou não. E verificar também, da mesma forma que o banco consulta, independente se é um crédito consignado ou não, os bancos, as instituições financeiras consultam o nome do consumidor no Cadastro de Proteção ao Crédito, no Serasa. Claro que esse tipo de modalidade geralmente não consulta. Mas da mesma forma que esses bancos fazem essa consulta, o consumidor também tem que ter a prática de consultar esses bancos junto ao Cadastro de Reclamações Fundamentadas. Ou seja, é uma espécie de SPC ao contrário. Então o consumidor pode verificar junto ao PROCON se esse banco, se essa instituição financeira, se está inscrito nesse cadastro e estando inscrito, qual que é a postura dela com relação ao consumidor. Quando o consumidor reclama, ela tem o hábito de resolver ou não a situação do consumidor. E evitar contratar com essas instituições, seja banco, seja financeira, seja empresa de forma geral, evitar contratar com essas empresas que não respeitam os direitos do consumidor. É isso aí, Gleidson. Então às vezes vale a pena perder um tempinho aí e procurar o PROCON, que tem todas essas informações, antes de fechar o negócio em relação a este empréstimo consignado. Gleidson, muito obrigada. Eu que agradeço e me coloco sempre à disposição de vocês. Feliz ano novo e apareça mais aqui em 2015 com a gente. Obrigada, é só chamar que nós estamos aqui. Obrigada.